O que significa o termo consequências do pecado? Olha, São Paulo diz na carta aos romanos, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Quando São Paulo fala a morte, ele está incluindo aí todo e qualquer sofrimento. Todo o desequilíbrio, a desarmonia que houve no mundo é consequência do pecado. Os pecados que lutam, as paixões desordenadas que lutam dentro de nós, soberba, orgulho, vaidade, exibicionismo, ganância, avareza, imoralidade, luxúria, sensualidade, ira, ódio, inveja, preguiça, maledicência. Tudo isso é consequência do pecado original e dos nossos pecados pessoais. A igreja ensina o seguinte, todo o mal, toda a lágrima, no fundo, no fundo, a raiz é o pecado. Veja, não necessariamente eu sofro por causa do meu pecado também. Santo Agostinho dizia assim, a tua tristeza vem dos teus pecados. Deixa que a santidade seja a tua alegria. Santo Agostinho dizia isso. Mas às vezes a gente sofre também por causa do pecado dos outros. Por que uma criança sofre? Ela não tem pecado, ela é inocente. Porque ela está envolvida na humanidade. A humanidade é um todo. Tudo que eu faço de bom, melhora a humanidade. Tudo que eu faço de mal, abaixa a humanidade. Então, é por isso que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio tirar a raiz de todos os males. Ele não veio tirar as consequências. Veja que o Cristo voltou para o céu, a fome continuou, a guerra continuou, a doença continuou. Porque são os efeitos do pecado. Ele veio tirar a causa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E morreu por causa disso. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.